BRGNQ 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 O sentimento infinito coração A brindade da fechada do amor Mas a aventureira é clara Pediu na mão, seu riso no rosto Hoje na fracassada Disse que a noite sozinha Ela não vai ficar A toa enchei do dor, altera a madeira Ela se fez ela vacilão E fez ela sofrer um dia Mediu hoje pra amanhã Olha o meu lugar aí, ó Agora faz dos seus desejos Só passa o tempo Pra amanhã É uma amizade E a minha amizade E a minha amizade Todo mundo vai ficar Não é que ela quer causar Coração sem limite Do futuro de Alenche Dois ela vai invadir a má Salve Chilene, Rafaela, salve, ligado. Ó o professor, é isso, salve pro professor. Aí sim, moleque, da hora, da hora. É que eu vou demais fazer. Ó o Pinguim, tô de velho e Pinguim. Fode não, hein. É, vai. Ó o Pinguim, tô de velho e Pinguim. Ela falando, sim, é mesmo. O Pinguim, tô de velho e Pinguim. O Pinguim, tô de velho e Pinguim. Ó o Zini, Zini. O Pinguim, tô de velho e Pinguim. O Pinguim, tá corrida não visitava. Ainda não, só vem, vem O que é que você quer, ela me sentiu mais doar Não te esquina, não te senti mais bem Com o portanto ela se sentiu bem Te salto alto e batom, ela falou Hoje ela acordou, eu não me esqueci de ser bom E disse que não se acertei Que soltou e voltou, ela falou, eu não deixei o que eu passei Hoje ela voltou, ela não despeis se amou, e disse que ia amar Eu vi o coração pra ela, pela intenção bem que ela se amar Agora eu vi o tempo que tens o tempo, oh, 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 oh Quis isso é de me refirma, eu não deixei o que eu passei Oh, 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 oh Você resolve trocar um bolso que fica, minha coragem pra voar Você resolve trocar um bolso que fica, minha coragem pra voar E de seguida, eu não sei o que é Essa música também tá no turno, quem quiser ela procura É só uma última composta de reto Desculpa aí pelos problemas séculos aí que se que acontece Só vou completar a música mesmo, deixa a mulherada linda aí As vezes eu, eu prefiro ficar sozinho Não é nem se vão do meu quarto, distante desse mundinho de pobre Tá difícil, né? Saber a verdade onde o jogo é ego Versus caráter, você não pode falar de amor Mesmo amando, porque coração ali perde conceitos formando Onde é que vai parar desse jeito? Se entre nós vemos, não existe preconceito Fazer um som dançante, tá tirado Mas você não tira onda com seu parceiro Eu não sou laço, porque não expressar isso uma canção Você não sabe o bem que faz por coração Você diz que faz por amor e não é pela grana Que é por protesto e não pela fama Se é por isso o meu mundo, então me explica Me fala, porque eu nunca vi o show, sou de graça na quebrada Eu refleti, percebi, muito bem assim Também eu sei que a pobreza faz parte daqui E em harmonia a mente o coração fala Vai lá, siga-se em PRG, preso ou nada Olha os dinhinhas, não já parece seis aí Tá pilha na beira, jovem? Tá pilha na beira E toda vez que eu cantei esse rap eu fui sincero Tiguei com a queijo nesse Brasil verde e amarelo Onde tem maldade, perigo e falsidade Guerra de ego pelo código da luz e da vaidade Estratos, problemas, sou a sucesso E dinheiro, casa nova pra coroa Que mandar um dia inteiro é só ter fé Não é? Que um bagulho é louco Quero essa vida pra mim Quero um pote de ano Então não vem me questionar Falar que eu perdi a defesa São tantos anos no teste de sobrevivência No rap Falo de tempo, mulher Porque eu sou livre, tiozão Falo que tem o que serve Todos os problemas na queda Que eu sei que tem Nunca liguei uma ajuda Me fala e não pra ninguém Ninguém lembra daquitura Sem união pelo rap Só quer saber de guerrinha Sem união pelo rap Hipotesia não Porque é explotagem Prejudica o time dos que Toda cidade, ideia forte Aqui é o rap O som de quebrada É nóis, PRG Mesmo a nada A vida Não é só De desvantagem De desvantagem De desvantagem De desvantagem Vem 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 Forte abraço pra todo mundo presente aqui Obrigado pelo espaço Sério O que apareceu Obrigado A todos os cabeleireiros As cabeleireiras É nóis, estamos juntos Vem 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri